Lembra do que? Quem não? Deixa o like e se inscrever, o Newsvetica vai cortar sua luz em casa. E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é das mações e nesse vídeo a gente vai reagir ao Fantástico 106, Juventude dos anos 70, beleza? Mas deixa o like e se inscrever no canal das mações para batalha na meta de mil inscritos até domingo 5, beleza? Então, sem mais enrolação, bora ver o Fantástico, Juventude dos anos 70, Rede Globo de 1906. Bora ver a juventude dos anos 70. Uma geração que criou uma maneira de encarar o mundo, de pensar, de viver e que praticamente inventou uma linguagem. Uma geração às vezes desacreditada pelos mais velhos, mas que na verdade parece viver hoje muito mais despreocupadamente, aproveitando ao máximo a oportunidade única de ser jovem. Agora esses jovens são analisados, discutidos e até mesmo ironizados pelo Teatro Brasileiro na peça Trate-me e Leão, em cartaz do Teatro do Sina no Rio. Uma criação coletiva do grupo As Truba o Trouxe o Trombone, um grupo essencialmente jovem. Nós somos jovens, 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 somos o exército, o exército. Essa música, essa música Somos Jovens, é uma paródia de uma música infantil que eu não conheço. Mas, mas, aí no vídeo, sei que o moço cantou Somos Jovens, jovens, desculpa aí a tosse, galera. Então, essa música Somos Jovens, que é uma paródia de uma música infantil que eu não conheço. Desculpa aí, essa música infantil que eu não conheço. Só que, essa música é, é muito sacanagem. Só porque, essa paródia da música infantil é sacanagem. Só porque é sacanagem? Porque, porque, porque eu detesto músicas infantis e, 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 e esses dias atrás, quando eu vi aqui a moça cantando Somos Jovens, Somos Jovens, Jovens, pra mim, pra mim, pra mim foi sacanagem, porque, como eu detesto música infantil, achei a paródia da música infantil muito sacanagem. Porque, 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 porque eu não gostei dessa música. Somos Jovens, que é uma paródia de uma música infantil que, infelizmente, eu não conheço. Mas é muito de sacanagem. Quem é, afinal, esse ser estranho, esquisito? Incômodo. Chamado jovem. A senhora permitiria que o seu filho fosse jovem? Será verdade que eles não falam português? E sim um dialeto absolutamente incompreensível pra quem tem mais de 30? Essa, 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 juventude do Ancetano no Brasil, pra mim foi bem diferente do que do dia atuais. Essa, essa, juventude dos anos 70, dos jovens brasileiros, eu achei bem diferente e muito massa. Porque, naquele tempo, era muito diferente, porque não tinha PC, não tinha computador no Brasil. Hum, só, 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 nos anos 70, só tinha computador nos Estados Unidos. Realmente, eu achei essa juventude bem massa e diferente dos dias atuais. E aí, rapaziada, a gente é lá do Rio. E vocês estão vindo de onde, hein? Estão vindo de Enéas. Enéas? Sabe que eu já não aguento mais morar aqui? É. Eu já me cansei, assim, dos papos lá de casa. A minha mãe... Ah, cara, mãe, mãe. A minha mãe é substituível. A minha mãe, sabe, eu sinto uma ternura cívica por ela. Mãe, mãe. Só muda dinheiro. Os jovens também amam. Eu quero ver você escovando dentes. Ouvir você berrar que o papel acabou. Quero sentir tudo o que você sentir. Quando, em cada dia, pintar o oratriste do dia. Eu quero dividir com você o nosso único lençol de solteiro. Alexandre. Lindo. Pô, será que você não saca os toques do senhor, não? Assim, da gente ter se encontrado aqui, nesse lugar. As coisas que aconteceram, os climas que pintaram. Sei lá, eu acredito a pampa nessa de destino, sabia? Você não sentia uma energia diferente? Será que era só eu que sentia? Mas a gente não tá indo embora porque aqui cansou. Mas porque tem coisas esperando a gente no Rio. E no Rio, tem um menino chamado Alexandre. E daí? E ele tá me esperando. E a minha volta significa pra gente, eu e ele, um novo lance. E daí? A gente pretende morar junto. Mas isso não é traição, você sabe que não é. Se esse Alexandre estivesse aqui, eu aposto como ele ia dar razão a gente. Caio. Julinha. Caio. Julinha. Cê é lindo. Cê é linda. Tô com vontade aí, te dá um aperto. A gente merece tudo o que a gente quer. Guilherme. Ah. Vou dar um cheiro nesse teu que eu gosto. Pé, faz de mim o que você quiser. Vocês são as peras do meu coração. Prefiro vocês três do que a Sônia Braga, Sandra Bres. Ah. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Por incrível que pareça, o jovem também pensa. O que será que o seu filho pensa? Eu sei que a juventude não é eterna. Eu sei que eu sou simplesmente um homem. E com todas as minhas forças, eu vou me colocar na espessura da vida. Atrapalhando uns e transando com os outros. Essa é a alegria de viver. Sempre que a gente pisa no palco, pinta... Essa foi boa. Quando esse jovem falou que jovens atrapalham a vida dos outros. Essa foi a melhor parte. Quando esse jovem falou que jovens atrapalham a vida dos outros. Parte muito engraçadinha, engraçada e doida. Tá o gosto estranho de provocar a fera. Fazer da vida algo irresistível. Tá aqui a solução dos nossos problemas. No momento que eu tô mais frágil, eu vou escolher as minhas próprias dúvidas. Que não é sofrer menos que me interessa. Mas experimentar sentimentos de profundo prazer. Eu quero ser feliz. Eu não desisto da ideia de ser feliz. A necessidade que eu, você e toda essa gente tem da vida... Não dá pra ser aniquilada. A felicidade é um compromisso terrestre. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. Até as minhas ações, beleza? Então, eu vou ficando. Um beijo e falou... 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 Obrigado.